Tu vais morar e tudo vai ficar na paz O que vivemos não dá pra esquecer Juramos ficarmos juntos até envelhecer Mas se já não queres então vai Se estás cansado então vai Não inventa problemas, deixa de trama Que acho que eu me sinto culpado Isso é da golpe do estado And you gotta remember